Salve, salve galera, calma e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série E se Minecraft fosse essa? Hoje a gente vai voltar na época dos tempos da caverna, galera Onde o homem tinha que matar os animais na unha pra sobreviver, certo? E aqui a gente voltou tanto que a gente juntou a humanidade com os dinossauros, galera Então esse mapa aqui tá cheio de criaturas gigantes Assiste o vídeo até o fim pra ver se a gente vai conseguir sobreviver E bora jogar Vamos lá então, tentar sobreviver à época das cavernas, certo? Eu já tô aqui com o meu TACAP E eu acho que eu não vou conseguir sobreviver sozinho não Então deixa eu ver aqui, tem as criaturas malegas aqui, ó Ai, meu Deus do céu, mano Ai, galera, pra chegar comigo aqui eu chamei o TNT Sou TNT, fala aí, TNT Sou TNT, Uga Uga, Xicabuga Alguém roubou o meu lanço E chamei também o homem sapo aqui, ó O NICO Pogador Homem sapo, ó, ó, ó Não, vem na peça É meu Eita, caraca Nossa, que pacote Vocês viram isso? O TNT, o que que você tem na cara, TNT? Você passou... Nossa, você tá com os olhos virando Um pacado lá pra você precisar siqueira, véi E esse cabelo, mano? Que cabelo feio do cão, véi O sapo está vestido Isso daqui não é 100% barba É um pouco de pelo do nariz também Vamo lá, vamo começar a aventura, mano Vamo embora Vou dar o início aqui, mano Começou Será que não tem mais nada, não? O botão falhou, eu acho Eu acho que é... Ah, aqui, ó É o TNT aqui mesmo Tem um cara ali, ó Eita O que é esse cara aí, mano? Rabbit Olha isso, mano O cara feio do cão Rabbit Olha, ele troca gaveta por maçã podre, véi A gente tem que ajudar a achar a Marta A Marta é a esposa dele Cês ouviram o barulho? Rabbit Ó, procure a Marta E traga ela aqui É aqui que é a saída, né? Vamo lá Nome horrível para uma pessoa da caverna, Marta A minha mãe me deu o nome melhor Holy Holy Não, papagaios Olha, olha o dinossaurinho Olha o dinossaurinho aqui, que lindo Dinossaurinho Como sou o Ignat Ui, olha ali embaixo Puta, eu vou voltar para dentro de casa Meu Deus, olha ali embaixo, véi Cês vão morrer O pequenininho tá me matando Me ajuda, eu não consigo acertar eles Meu Deus, olha ali embaixo ali, galera E vocês? Meu Deus Não Minha nossa senhora O TNT, cadê você? O TNT, meu Deus do céu Vamo lá, galera Vamo explorar esse mundo aqui, mano Mundo dos dinossauros, cara Vê que mapa bonito, véi Oi, 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 oi Cadê você, TNT? Socorro Cadê ele, mano? Ele não joga com nós Ele já tá lá longe, véi Vamo lá afetar aqueles dinossauros ali, ó Vamo por aqui por cima Tem uns dinossauros ali Muito fortes ali, hein, mano Cara, como é que a gente vai passar por esses bichos? Olha, cara Mãe, tá de dia Esse vagabundo tá dormindo agora? Cara, como é que a gente vai passar desses raptor, véi? Assim Pegou ele, pegou ele, mano Vai matar o TNT, mano Pelo amor de Deus Mata ele aí, mano Ai, caraca, mano Rapitor, mano Nossa, só um endermano aqui, mano Eu não tenho lança Meu Deus Então vai no Takato mesmo Meu Deus Morreu Caraca Ustegossauro Olha Nossa, tá bonito esses bichos, hein Muito bonito Caraca, cara Esse aqui, galera Galera, eu não sei, eu acho que nunca vai ter no Minecraft, porque não tem muita ver, né, dinossauro, né, mas seria da hora se tivesse, sei lá, né, mano, não sei o que pode ter no Minecraft, o que pode ter no dinossauro. Ui, aqui, o dodôzinho. Ah, não, o dodôzinho não, o que bicho é esse? É dodô? Dodô. É dodô, né? Ah, o seu não sabedor de coisas. Ai, 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 me ajuda. Tá o bichinho, o que é esse bichinho aqui? Sai daqui, compre o seu binácio. O que é o bichinho? Morreu. Só o do mexiquinho, o dinossauro. Como que você fez? Cadê ele? Eu dei carne pro filhotinho, eu roubei ele da mãe dele. Como é que você tomou o Seraptor? Só dá carne pro filhotinho. Ele come? Ah, ele come. Onde tá o filhote? Grava isso. Ui, tá com o ferro. O que foi isso? Ele tá me perdendo, mano. Para, eu vou imparar, mano. Sou seu amigo. Ai, para com isso, TNT. Eu consigo controlar. Ele não consegue controlar, mas precisa de cela. Meu Deus do céu. Olha o que eu descei. O dinossauro do meu amigo me comeu, velho. Meu Deus do céu. Ui, tá bom. De uma cela, Raul. Olha o que você fez. Tomando o Dodô. Tomando o Dodô. Será que dá para sentar nele? Dá. Ele vai esmagar ele. Ai, meu Deus do céu. E esse bicho aí, mano? Mas agora foi culpa do TNT. O que eu bati nele? Será? Não, agora foi culpa do TNT mesmo. Não, não. TNT! TNT! Agora o Raul montou nele. E o bicho está matando ele em cima. Meu Deus, velho. Esse bicho está muito hostil, mano. Não sai de cima dele, não. Meu Deus. Meu Deus, não me bate, não. Olha o bicho vindo, moleque. Tá, Raul. Esse Dodô aqui está te seguindo? Não. Meu Dodô. Não sai de cima dele, não. Pelo amor de Deus, velho. Fica em cima. Eu não pude sentar. Olha lá, olha lá. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. O Dodôzinho. O Dodôzinho. Nick, vamos procurar um raptor para nós, mano. Onde é que você achou o ninho, o TNT? Não era um ninho. Era uma mãe que colocou um filhote. Olha o TNT, vai abandonar o meu sapo dele. O Nick está bravo com o seu TNT. Você pegou o bichinho e não botou para nós. Eu estou bravo porque eu queria o meu sapo. Calma, calma, calma. O outro lado. O TNT, escota a gente para nós achar outros filhotinhos, mano. Ok. Olha, que cuidado que tem uma armadilha aqui, hein. Cuidado que tem uma armadilha aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem uma armadilha aí, mano. Dá para não cair. Então a gente vai usar para eles. Curiosidade interessante. O animal que eu estou montado é um Ulta Raptor. O maior raptor já descoberto. Ele foi achado no estado de Ulta. Eu sabia que ele é um raptor. O Velociraptor não tem esse tamanho. Essa daqui que é a mãe deles. Agora tem que esperar ela botar um ovo. Ah, é por isso que ele é Ulta Raptor. Então é Ulta. É Ulta Raptor, né. Caraca, que legal. A verdade boa. Ah, é o TNT. Gostei. Ué, cadê o House? Não sabia não. Ah, ela está me atacando. Estão andando por aqui. Ela vai atacar, ela vai atacar. Sai de cima do seu bicho que eles brilham. Ô, o filho que é o Raptor do TNT vai matar a mãe. Matou. É, mas ele vai brigar. Joga, não é para eles brigarem. Ó, achei outros estegos aqui. Ah, achei um Paki. Paki não? Como que chama? Aqui achei um filhotinho. De... Como que chama esse bicho, velho? Trike, mano. Nossa, meu Deus. Nossa, o Trike é o meu dinossauro preferido. Tentando raptopar alguém. Tem que dar comida para ele. Eu não sei o que ele come, velho. Ele tem três opções. Trigo, semente e... Pessoal, olha. Eu achei vilas do... Eu achei os... É, a gente achou vilas, Raul. Achou quem? Vilas. Vem da caverna do mal. Eles são do mal. Eles estão atirando. Calma aí, calma aí. Eles estão atirando o seu dinossauro. É rápido, Raul. Não. Aí, filhotinho. Um filhotinho. Achei um filhotinho, velho. Toma ele e... A gente está aqui. Tem um panda aqui. Desde quando o panda conviveu com os dinossauros. Alguém me fala? É, existem os pais históricos. Calma aí. Vocês precisam me ajudar. Nossa, tem uma ovilha... Filhote cabeçuda, velho. É gigante. Cabeça gigante, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu estou com o filhotinho aqui. Vamos fazer ele crescer, mano. Você só consegue domar o filhote. Esse daí é só você estar alimentando ele. Não é que você está domando. Ah, eu já ficou com os coraçãozinhos. Aí, ó. Mas o coraçãozinho é porque você alimentou ele. Eu tentei já. Dá para montar. Eu vou colocar a cela aqui e você... Não, pô. Eu dormei, mano. Estou falando para você. Ele era filhote. Eu sei. Esse braque aqui? Aquela type cela, Raul. Vai lá. Esse outro aqui, ó. Aqui, ó. Campeão. Aqui, cadê? Cadê o Nick? O Nick, não. Olha o TNT. Olha o TNT. Ô, Nick, anda nele. Anda nele para tu ver. A movimentação que tem no bicho. Olha que da hora. Dá um rolê. Dá um rolê. Dá um rolê. Olha que da hora, Nick. Nossa. A movimentação é muito realista, velho. Olha o Bragasoro. Você viu o Bragasoro comendo a árvore? Eu vi, mano. Ele levantou. Que incrível esses animais, galera. Meu Deus. O TNT vem aqui, mano. Você está perdendo, velho. A gente estava em outro lugar. Eu teletransportei. Ô, TNT. Meu Deus, cara. O Bragasoro levantou. Você é o Velociraptor. Teletransporta para você, não é? Nossa, ele tinha um bom parque. Ô, Nick. Pega trigo. Dá de comer para os dois aqui, ó. Para esses dois strike. Acho que eles têm um filho. Ou para esses dois strike. Acho que eles cruzam que nem vácuo. Dizem que nem vaca, será? Talvez. Nossa, olha a cela dele. Dá para um monte de gente ir junto. Que da hora. Caraca, Nick. Que da hora, velho. Meu bichinho. Vai ali junto com o Nick, pô. Vamos lá. Vamos ali invadir aquela base ali, ó. Pô, esse bicho é feio. Ah, mas depois ele pega outro. Só por enquanto. É que tem um tanto lá no spawn. Tá, então. Depois ele vai lá e pega outro. Só ali na base ali. Vem aqui, Nick. Deixa ele subir aí na casinha. Eu queria ver se o bracassauro parou de ficar na água. Que aí a gente consiga matar o bracassauro e todo mundo ficava com... Tente entrar ali, TNT. Na casinha da donzela ali, ó. Aqui, o Nick aqui, ó. Sai daqui do seu lado. O Nick dá para dois lá, não dá? Dá para três. Aí, ó. Ele entrou e saiu. Ai. Monta e fica. Aí. Aqui, aqui na esquerda aqui, Nick. Ah, vamos ali. Naquela base ali. O que é aquilo ali, ó? Nossa, idade. Nossa, que da hora, velho. TNT saiu de novo. Que nem isso. Tá com medo? Ah, mas que porcaria. Ele... Ele caiu no bicho e morreu. Meu Deus, TNT. O que você tem na cabeça, velho? Dá um tempinho para cá, mano. Meu Deus, velho. Você está ali em cima de um dinossauro, cara. É um ônibus, velho. Vamos ou não vamos? Vamos. Com os dinos? Será que dá para subir nela com os dinos, aliás? Não. Tem que levar uns rápidos para passar a pola qual pequeno. Daqui a pouco a gente vai caçar. Três raptor. A gente vai enfrentar um T-rex com os raptor. Calma. Tem a fé, homem de Pocahé. Vamos dar uma volta aqui. A gente vai caçar o T-rex, mano. A gente nem achou o T-rex ainda, mas está com pressa. Tem a fé, homem de Pocahé, Wilson. Olha lá. Eu amava aquele bicho. Os raptores são os meus segundos dinossauro preferidos. O primeiro é Triceratops. Por isso que eu vou roubar o do Vals. Olha aí, olha aí. Quer esse aqui para você? Vem. Eu fico aí com o Nick. Vai lá. Olha só que bicho bonito. Agora você, meu. Vamos quebrar esse velho. Não tem nada aqui. Vocês falaram que ia ter os caras babaterem na gente. Eu não falei isso. E ali dentro? Deixa eu ver o que tem ali dentro. Calma aí. Deixa eu entrar aqui. Não, vai entrar. Vai entrar a massa de dinossauro. Aqui tem os Uga-Uga. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. O que esses caras estão fazendo aqui, mano? E aí, mano? Ah, são trocadores. Homem da caverna. São os homens da caverna. Essa cidade está avançada demais para o homem da caverna. Vamos ver o que tem aqui. Vamos saquear eles. Vamos saquear. Bora saquear. Oh, peguei o peitoral e o capacete. A espadinha e a lança. Eu peguei o capacete de diamante. Respeito. Ah, peguei o peitoral. Mas eu não quero, não. Peguei o boco. Prefiro ficar com a minha roupa para não desfigurar. Peguei a lança. A lança está bom. É, a gente tem dinossauros. Porque a gente vê diamante e fica cego, mas não precisa. Olha que bonito esse mapa, cara. Eita, pega. Que lugar bonito. Bom, vamos lá. Vamos lá no gelo, TNT. Guia a nós lá no gelo. Vamos lá no gelo ver se a gente acha que a gente sabe. Calma aí.